A seleção brasileira de futebol masculino foi tetracampeã. A seleção brasileira de basquete feminino foi pela primeira vez campeã mundial. Mas um acidente tirou cedo demais o ídolo Ayrton Senna das pistas. Na política, o plano real foi implementado e agora finalmente a gente teria um pouco de estabilidade em termos de moeda. E Nelson Mandela, depois de sair da prisão e ganhar o Nobel da Paz, é eleito presidente na África do Sul. Além de tudo isso e muito mais, tivemos vários acontecimentos marcantes em ciência, tecnologia e games que são lembrados ou têm consequências até os dias de hoje. Eu sou o Léo Rocha e esse é o Aconteceu na História da Tecnologia. Eu desejo a você boas-vindas ao ano de 1994. Esse foi um ano muito importante na popularização de uma ainda jovem internet. Para começar, Tim Berners-Lee, o criador da World Wide Web, inaugura um consórcio para gerenciar o seu grande projeto. Esse grupo ficou responsável por criar padrões de navegação e fazer com que esse padrão fosse mais adotado globalmente. Naquele ano, apenas cerca de 10 mil páginas estavam no ar. E 1994 foi também a chegada oficial da internet comercial no Brasil. O início foi apenas pela estatal Embratel, que teve 5 mil usuários nos primeiros testes. Com a internet nascendo, a gente precisava de meios melhores para surfar nela. E tivemos o lançamento do Netscape Navigator, o primeiro navegador do mundo lançado comercialmente. Ele foi o líder por um tempo desse segmento, mas foi destronado mais tarde pelo Internet Explorer. Outro serviço clássico que começou as atividades é o Jerry and David's Guide to the World Wide Web, projeto de dois estudantes universitários. Tudo bem não conhecer ele por esse nome, porque só mais tarde esse buscador e indexador de páginas foi rebatizado como Yahoo. O ano ainda foi marcado pelo início de algumas atividades na internet. A primeira compra totalmente online registrada é de um CD do cantor Sting. Já o primeiro banner publicitário adicionado em um site foi da operadora AT&T, posicionada na página do tradicional veículo de tecnologia Wired. Ele só trazia o texto Você já clicou com o seu mouse exatamente aqui? Você vai! A IBM teve um ano importante de lançamentos, começando pelo ThinkPad 775 CD. Esse foi o primeiro notebook do mundo com um drive de CD-ROM embutido. Além disso, ela também lançou o Simon, que é considerado o primeiro smartphone da história. Esse celular tijolão e cheio de recursos não vendeu bem e era caro, mas hoje tem o devido reconhecimento como pioneiro. Já a Apple inaugurou em março a era dos processadores PowerPC nos Macs. A primeira geração foi o Power Macintosh, que era inicialmente mais focada em desempenho do que no design. Outras invenções importantes de 94 incluem o QR Code, criado como uma evolução do código de barras por um funcionário da empresa japonesa DensoWave. Além disso, o empresário Jack Low registra a patente de um novo formato de mouse mais ergonômico, que é apresentado e rejeitado pela Microsoft. É o mouse vertical, que seria lançado de forma independente pela Evoluente oito anos depois. Foi também o ano de lançamento do Zip Drive, uma espécie de evolução do disquete em termos de armazenamento e velocidade. No meio corporativo, as empresas que começaram as atividades em 94 incluem a lendária fabricante de placas de vídeo 3D-FX e a Corsair, especialista em componentes e equipamentos para PC. Por outro lado, a Commodore da linha Amiga e do Commodore 64 declarou falência e fechou as portas em definitivo. No setor dos games, estávamos em um momento de fim de geração, o que significa que jogos que extraem o máximo das plataformas da época e a virada para novos consoles. Títulos como Donkey Kong Country, Super Metroid e Final Fantasy VI viraram clássicos instantâneos no Super Nintendo, que seguia como um dos mais populares. Só que a SEGA e fliperamas ainda eram concorrentes de peso em algumas regiões. Outros títulos de destaque que saíram em 94 incluem NBA Jam, Sonic 3 e Doom 2. O gênero de luta estava com tudo em lançamentos. Tivemos ao mesmo tempo Virtua Fighter 2, Killer Instinct, Mortal Kombat 2 para consoles, o primeiro jogo da franquia Tekken e Super Street Fighter 2 Turbo. Em corrida, foi o ano do primeiro Need for Speed, ainda longe da fama que a franquia teria mais pra frente, e o clássico dos fliperamas Daytona USA. Em termos de hardware, a SEGA lançou o acessório 32X para melhorar o desempenho do Mega Drive, enquanto a Nintendo apresentou o Super Game Boy para rodar cartuchos do portátil no Super Nintendo. No fim do ano, a quinta e nova geração começou a sair. O PlayStation da Sony foi lançado no Japão e marcou um início já muito bem sucedido da fabricante nesse setor. Já a SEGA começou a vender o Saturno no Japão. Ele foi até que bem em vendas por lá, mas internacionalmente esse é considerado um dos lançamentos mais desastrosos de um console. Fora na terra natal, a SEGA errou no marketing, antecipou demais o lançamento mesmo não tendo tantos jogos disponíveis e teve problemas com as ferramentas de desenvolvimento. Já a Nintendo revelou ao público o seu projeto Ultra 64, que mais tarde viraria o console Nintendo 64, mas o lançamento não aconteceu nesse ano. Ah, e 94 foi também o ano da criação do ESRB, o primeiro sistema de classificação indicativa de jogos do mundo. Ele nasceu lá nos Estados Unidos e foi inspiração global, criado em especial depois de críticas de políticos e entidades do país por causa de títulos como Mortal Kombat e Night Trap. Na ciência, 1994 é o ano da criação da Agência Espacial Brasileira. Esse órgão passa a gerenciar as bases de lançamento no país e supervisionar a fabricação de foguetes e satélites. Na Etiópia, arqueólogos encontram o primeiro crânio quase completo de um australopithecus afarensis, que teria vivido há mais de 3 milhões de anos na Terra e permitiu novos estudos sobre um dos nossos ancestrais. O telescópio Hubble tirou a primeira foto de Plutão, além de confirmar que ao lado do planeta estava uma lua que foi batizada de Caronte. E o flavor saver, que é um tipo de tomate, se torna o primeiro alimento que foi geneticamente modificado a receber uma licença para venda e consumo por seres humanos. Foi nos Estados Unidos e as alterações envolviam tornar ele mais durável e com mais sabor. No cinema, dois clássicos adorados até hoje dominaram as bilheterias, a animação Rei Leão, da Disney, e Forrest Gump, que dominou o Oscar no ano seguinte. Já o vencedor do prêmio naquele ano foi A Lista de Shingler, que foi também a primeira estatueta de melhor direção para Steven Spielberg. As telonas ainda tiveram a estreia de filmes de ação que eram exagerados e sabiam disso, como True Lies e Velocidade Máxima, que inclusive ajudou a revelar para a indústria Sandra Bullock e Keanu Reeves. Outros destaques incluem adaptações de comédia como O Máscara e Os Flintstones, além de entrevista com o vampiro. Na televisão, a novela A Viagem começa a passar e vira um dos maiores clássicos da Rede Globo. Mas o programa mais marcante foi mesmo Castelo Rá-Tim-Dum na cultura, que marcou, educou e divertiu gerações inteiras. E agora nós queremos saber qual ano você quer ver sendo relembrado aqui no Aconteceu na História da Tecnologia, hein? E que outro fato marcante de 1994 merecia um espaço por aqui? Me manda pelo arroba LeoBerrijor nas redes sociais, tá? A gente se vê em breve para mais uma Viagem no Tempo. Até a próxima!